Como a gente falou mais cedo, né, Baltar, o concurso da EPICAR, o jovem, ele é ainda mais jovem, né? Porque quando a gente fala, ah, você que é jovem, faça o concurso da SpaceX. Esse combatente, ele tem 16, 17, 18 anos, só que o jovem da EPICAR, ele é realmente ainda mais jovem, né? Muitos com 13, 14, 15 anos. Então, na minha visão, é importantíssimo, né? Se pra SpaceX, por exemplo, pra AFA, pra ESA, já é importante, pra EPICAR é ainda mais importante que o jovem comece a se preparar muito cedo. Muito cedo mesmo, né? Então, ali já no seu ensino fundamental. Quais as dicas que você dá pra um garoto que hoje tem 11 anos, 12 anos, 13, 14 anos, né? Essa rapaziada que tá bem jovem e que, pô, de repente nem sabia o que era EPICAR, mas já tá vislumbrando essa possibilidade. Quais as dicas que você dá pra essa rapaziada se preparar de uma forma eficiente, né? Utilizar o colégio dela de forma construtiva ali, né? O que é que você pode falar pra esse pessoal? Bom, Tênis, eu acredito que uma coisa que, infelizmente, eu não fiz, né? Mas se eu tivesse que fazer do zero hoje, eu faria? São duas coisas principais da minha preparação desde o novo. Uma formação, né? Uma consolidação de uma base sólida, né? Que, inclusive, eu e o senhor a gente conversa bastante sobre isso, da importância disso, né? Então, assim, utilizar esse período mais jovem pra construir uma base sólida. E uma outra coisa também seria a formação emocional, né? Acho que uma coisa muito importante, né? Que tá relacionada a tudo que a gente faz na vida, é o nosso psicológico, né? É o mindset. Nós temos até o próprio Capitão Cacavo aí, que tem uma página dedicada exclusivamente a isso, né? Então, acho que, assim, duas coisas principais, né? Pro guerreiro que tá interessado. Ah, não tenho idade ainda pra prestar o concurso para o EPICAR, mas eu tenho vontade, eu tenho pretensão de fazer isso futuramente. Como que eu posso fazer isso pra, quando eu tiver a idade permitida, eu ter mais facilidade do que eu teria, né? Do que o Baltar teve. Eu faria. Construir uma base sólida, né? Começar do zero. Então, assim, não é você chegar no curso, você ver pessoas que já estão há anos, né? É, anos na frente preparados, pessoas que já têm muita facilidade de você pensar, porra, eu sou burro pra caralho, nunca vou chegar no nível desse cara. Não. A diferença entre você e esse cara, que esse cara tem mais tempo de CEPA, é que esse cara já tem mais tempo se dedicando pra esse concurso, já tem uma base sólida. Então, se preocupe em chegar lá devagar. Então, construir uma base sólida. E uma segunda coisa também seria uma formação emocional, né? Eu acho que o emocional é uma coisa que tá atrelada a tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente quer ter sucesso, a gente tem que ter um emocional muito forte, muito consolidado. Então, pra pessoa que não tem idade ainda e tem pretensão de futuramente fazer, eu faria isso hoje. E quando a gente fala de construir a sua base, né, Baltar, uma coisa fundamental pra você, combatente, que tá aqui escutando a gente, é que você passe a levar o seu colégio a sério. Então, se você tá no colégio, se você tá no oitavo, no sétimo ano, no nono ano, eu costumo falar o seguinte, Baltar, que a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar o melhor aluno da sua sala. A primeira coisa é essa, não adianta você querer fazer um curso, estudar matemática com Baltar, não. Isso é o segundo passo. O primeiro passo é você se tornar, eu costumo falar, um bom aluno e um bom filho barra cidadão. Então, isso, né, se você se torna um bom aluno, você já tá usando o seu colégio a seu favor. Se você se torna um bom filho e um bom cidadão, você já tá aplicando coisas, né, por exemplo, a disciplina que você vai ter lá como militar, na sua vida, tá? E o Baltar falou aí, por exemplo, de construir um psicológico. Uma coisa que me ajudou muito foi a prática de atividades físicas. Então, desde muito cedo, eu faço esporte. Então, eu comecei, eu fiz praticamente de tudo, futebol, vôlei, mas eu me descobri mesmo ali no basquete. E me ajudou muito, né? Um técnico que eu tive, Baltar, na minha equipe, a equipe que eu passei mais tempo, ele era muito rigoroso, cara. Muito mesmo. Tipo, estilo militar mesmo. E assim, isso me ajudou pra caramba nessa parte psicológica que o Baltar falou. Então, você que tá aí, ó, bem jovem e já tá vislumbrando essa possibilidade de fazer o concurso STPK, vai nesse bisu do Baltar, que, afinal de contas, né, ele fez aquilo que você tá querendo fazer. Então, pega esse bisu que é certeiro. BALTAR BALTAR